Polícia Federal conclui investigação que apurou a tentativa de golpe. Relatório final indicia 37 integrantes da organização criminosa, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja também lançado um programa que vai otimizar contratos de obras paradas ou atrasadas de rodovias. A iniciativa prevê R$ 110 bilhões para a revisão de concessões até 2026. Termina no Azerbaijão a COP29. Marina Silva defende o avanço no financiamento para ações de combate às mudanças do clima. E pescadores profissionais têm até 31 de dezembro para fazer o recadastramento do registro. Sexta-feira, 22 de novembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. A Polícia Federal concluiu a investigação que apurou a tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O relatório final da PF foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal com o indiciamento de 37 integrantes, entre eles o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Com a entrega do relatório, a Polícia Federal encerra as investigações que apuraram os crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, como as praticadas em 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram as sedes dos três poderes em Brasília, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. A investigação da PF apurou a existência de uma organização criminosa, que atuou de forma coordenada em 2022, na tentativa de manter no poder o então presidente da República, Jair Bolsonaro, mesmo após a derrota nas urnas. A lista de indiciados no relatório final da PF tem 37 nomes, entre eles o do ex-presidente Bolsonaro. Também está na relação Alexandre Rodrigues Ramagem, atual deputado federal e que foi diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, entre 2019 e 2022. Valdemar Costa Neto, ex-deputado federal e presidente do Partido Liberal, Pé. Ainda entre os indiciados, o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo anterior, e também candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022. Outro integrante da lista é Augusto Heleno, general da Reserva e ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional durante a gestão Bolsonaro. Também aparece na lista o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. São crimes muito graves, são acusações muito sérias. Nós devemos agora aguardar a manifestação do Ministério Público Federal para ver no entendimento do Ministério Público Federal dessas pessoas indiciadas, quais são as que devem ser denunciadas e aí sim virarem réus. E, num segundo momento, com certeza ainda no ano de 25, elas serão levadas a julgamento. Depois de todo o processo legal e com direito de defesa, mas que seja comprovada a participação dessas pessoas nos crimes que estão sendo acusadas, que eles sejam condenados e que paguem pelos crimes contra a democracia, pelos crimes contra a Constituição e contra o povo brasileiro que eles cometeram. Ainda nessa semana, uma operação da Polícia Federal prendeu preventivamente quatro militares do Exército e um policial federal, que seriam integrantes de uma organização criminosa responsável por planejar tentativas de assassinatos do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Nessa quinta-feira, durante evento no Palácio do Planalto, o presidente Lula comentou sobre a operação. Eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais, porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Acme, não deu certo, nós estamos aqui. Eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Vocês estão lembrados que quando nós disputávamos as eleições, eu dizia que um dos meus desejos era trazer o Brasil à normalidade. A civilidade democrática, em que a gente faz as coisas da forma mais tranquila possível, sabendo que você tem adversário político, sabendo que você tem adversário ideológico, mas sabendo que de forma civilizada você perde, você ganha. Foi lançado um programa capaz de mobilizar 110 bilhões de reais em investimentos de infraestrutura de transporte rodoviário até 2026. A meta é otimizar os contratos de concessão de rodovias que atravessam três estados. A política de otimização de concessões lançada pelo presidente Lula prevê investir 110 bilhões de reais até 2026 em rodovias brasileiras. O objetivo é fazer um novo contrato para que obras com problemas de investimentos ou paralisadas sejam retomadas no país. Otimizar o contrato é corrigir todos os parâmetros do contrato para que ele volte a performar. A gente discute o prazo, a gente discute a tarifa, a gente discute as obras. E depois que a gente chega a um entendimento com a companhia que está naquela região fazendo o investimento, a gente pega esses novos parâmetros, ministro Rui Costa, e leva a Bolsa de Valores para fazer um novo leilão. E observar se tem alguém que tem condição de oferecer ainda mais vantajosidade para o cidadão e para o avanço da infraestrutura nacional. Muitas dessas obras atrasadas ou paralisadas foram iniciadas na década de 90. Segundo o Ministério dos Transportes, são as chamadas concessões estressadas, que deixaram de acompanhar o crescimento de tendas e apresentam contrapartidas insuficientes para viabilizar os compromissos firmados. A iniciativa prevê atender cerca de 2.400 quilômetros de rodovias duplicadas ou com faixas adicionais em três estados e gerar pelo menos 1 milhão e 600 mil empregos. O novo programa já conta com a adesão de 14 contratos de concessão. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o novo instrumento atende também outros setores além do rodoviário. Esse instrumento serve para todas as concessões, de portos, de aeroportos, todas as concessões podem se utilizar desta ferramenta. Ao lançar a política de otimização de concessões, o presidente Lula destacou que quer fazer do Brasil um exemplo. Eu quero criar nesse país estabilidade econômica, eu quero ter estabilidade fiscal, eu quero ter estabilidade jurídica e eu quero ter, na verdade, previsibilidade nas coisas que vão acontecer. Daqui para frente, qualquer empresário que quiser fazer qualquer investimento em qualquer coisa desse país, ele sabe que ele não vai ser contido pelos malandros, pelos espertos que levantam dúvida para ganhar dinheiro. Nós não queremos mais isso e esse país pode ficar certo. Eu tenho mais dois anos de mandato e eu quero que esse país sirva de exemplo, não apenas para os empresários brasileiros, mas que a gente sirva de exemplo para o mundo, porque o Brasil tem condições, tem credibilidade e tem governo para provar ao mundo que não existe ninguém melhor do que o Brasil. Mais de 3 mil famílias de 14 estados serão beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, modalidade rural. De acordo com o Ministério das Cidades, 2.870 unidades serão construídas na região nordeste. Essas moradias são pensadas para atender as necessidades da vida no campo, respeitar o meio ambiente e as condições dos locais onde são construídas. Olha, tem circulado pela internet um conteúdo falso, dizendo que a parcela de janeiro do Bolsa Família será paga junto à de dezembro. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tiago Pimenta, que tem as informações para a gente saber qual é a informação verdadeira. Tiago, bom dia para você. O que o governo federal diz sobre o assunto? Oi, Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos. Vanessa, primeiro vamos esclarecer, enfatizar bem isso que você disse, que é boato essa informação que circula, que duas parcelas do Bolsa Família seriam pagas agora em dezembro. Segundo esse boato, seria uma antecipação da parcela de janeiro. Bom, isso não procede. O que o governo federal informou é que o pagamento do benefício Bolsa Família segue o calendário que foi definido para o ano de 2024, ou seja, em dezembro, apenas o pagamento de dezembro. Para o ano que vem, no mês de janeiro, aí sim, o beneficiário vai receber a parcela referente a janeiro de 2025. Então, reforçando, não existe antecipação do benefício de janeiro do Bolsa Família. Existem muitas mensagens falsas que circulam na internet. A orientação do governo federal aos beneficiários é que sempre que se depararem com um conteúdo duvidoso que façam a checagem nos canais oficiais. Essa checagem pode ser feita no site www.gov.br.mds, pode ser feita pelo telefone no número 121, que é o Disque Social, ou ainda na ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Social. Com relação às pessoas que produzem informações falsas, o governo federal informou que busca as providências cabíveis para denunciar os envolvidos. Vanessa, é com você. Ok, Thiago. Obrigada pelas informações. Bom trabalho aí no Rio de Janeiro. Veja, a seguir, concurso nacional unificado tem nova data para o resultado final. Agora é 11 de fevereiro. A gente mostra os detalhes já, já. Estamos de volta. Vamos falar do concurso público nacional unificado, sem nenhum, que teve um novo cronograma divulgado. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou a nova data para o resultado final do certame. A atualização foi necessária após um acordo judicial firmado com o Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União e a Fundação SES Gran Rio. Chegou o momento de pacificarmos alguns pontos que vinham muito em debate desde a realização da prova no dia 18 de agosto, questões que vinham sendo acompanhadas de muito perto pelo Ministério, mas que chegou o momento, a partir de uma última decisão judicial, que acredito que vocês tenham conhecimento, de realmente avançarmos para garantir a integridade, a segurança jurídica, a continuidade e chegarmos a bom termo no CPNU com o que todos nós pretendemos, que é o ingresso de todos esses candidatos, sua transformação em servidores públicos de forma efetiva na administração pública. Uma das mudanças mais significativas do acordo é a habilitação de mais de 32 mil candidatos para a correção das provas discursivas. Esses candidatos que não haviam marcado corretamente o tipo de prova no cartão resposta poderão agora seguir no certame, já que outras formas de identificação foram consideradas válidas. A Polícia Federal, de quem não preencheu a frase, se comprometeu conosco que vai identificar pela redação. O que caiu foi a bolinha. Quem não tinha marcado a bolinha foi o que eu te expliquei. Quem não tinha marcado a bolinha, quando você bota no sistema de leitura, automaticamente o sistema desclassifica. Estão sendo reclassificadas porque preencheram a frase. Eles tinham também preenchido a frase. Quem não marcou nem a bolinha nem a frase, a gente não consegue identificar. Além disso, o número de provas corrigidas para candidatos das cotas raciais foi ampliado, igualando-se a quantidade de avaliações realizadas para ampla concorrência. Outra novidade é a inclusão da prova de títulos como etapa classificatória para os cargos de analista técnico de políticas sociais, os ATPS. Nos blocos 4 e 5, os demais blocos já vinham com essa inclusão da necessidade de apresentação do título pelos candidatos. Os blocos 4 e 5, não havia sido feita essa indicação nas tabelas existentes dentro do edital e agora então foi feita essa retificação. Com essas mudanças, o cronograma do concurso foi ajustado. A divulgação dos resultados das provas objetivas para os novos candidatos incluídos será no dia 25 de novembro. Já as demais etapas se estenderão até fevereiro de 2025. O resultado final está previsto para 11 de fevereiro a partir de agora e esse novo cronograma chega nessa data porque com essas decisões a gente precisa reiniciar um processo longo de corrigir as provas objetivas desses candidatos que estão sendo reintegrados ao concurso, que estavam eliminados e que agora estão sendo reintegrados. Por isso, a gente vai ter então um percurso longo novamente de corrigir dissertativas, de avaliar títulos e fazer as bancas de heterodentificação, tanto dos candidatos negros, mas também de candidatos que estão sendo reintegrados no concurso, dos que estavam eliminados e que estão voltando, que vão poder também participar de bancas de identificação indígena e de avaliação biopsicossocial. Os resultados finais do concurso nacional unificado foram adiados devido a uma decisão da Justiça Federal no Tocantins emitida no início de novembro. Essa determinação anulou a eliminação de candidatos que não completaram corretamente o campo de identificação no cartão resposta. Quem teve essa situação alterada será informado por e-mail pela Sesgran Rio. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail cpnu.sesgranrio.org.br ou pelo suporte no 0800 701 2028, das 9 da manhã às 5 da tarde. E a partir do dia 2 de dezembro, a Ecovias do Cerrado e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, começam a usar novas balanças de pesagens instaladas em dois trechos importantes. O quilômetro 640 da BR-365, em Uberlândia, Minas Gerais, e o quilômetro 12 da BR-364, que fica em São Simão, Goiás. Com essa novidade, veículos com excesso de peso, por exemplo, estarão sujeitos a multas, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro. O objetivo é reforçar a segurança nas rodovias e preservar a estrutura das estradas. Ele é muito mais eficiente, tanto para a operação nossa como para o próprio caminhoneiro. O que acontece? O veículo não precisa mais adentrar uma balança, ele não precisa reduzir a velocidade, ele é pesado na velocidade da via, isso reduz a emissão, isso reduz o consumo de combustível e a gente vai ter uma eficiência muito maior quando a gente vai pesar todos os veículos. Hoje a gente tem muitas fugas no modelo convencional de pesagem e essa é uma situação que não vai mais ocorrer. A Receita Federal abre hoje a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda do mês de novembro. São mais de 220 mil restituições e o valor total ultrapassa os 558 milhões de reais. Os depósitos serão feitos no dia 29 de novembro. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em meu imposto de renda e em seguida clicar em consultar a restituição. E a arrecadação total das Receitas Federais alcançou 247 bilhões de reais em outubro. O valor representa uma alta real de 9,77% na comparação com o mesmo mês de 2023. O acumulado do ano soma 2,182 trilhões de reais, uma alta de 9,69% sobre o valor registrado nos 10 primeiros meses do ano passado. É o melhor desempenho da arrecadação desde 1995. Agora a gente fala sobre uma tradição americana que conquistou o mercado brasileiro. É a Black Friday, uma data cheia de promoções. A Secretaria Nacional do Consumidor alerta para os riscos de propagandas enganosas. A Senacom também anunciou um reforço na fiscalização. A meta é transformar a data em uma oportunidade real de economia, sem comprometer o orçamento familiar. Veja a seguir lançada a plataforma Júris Racial em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. A gente volta já já. Estamos de volta e o assunto agora é a COP29, que termina hoje em Baku, no Azerbaijão. O encontro reuniu representantes de governos, cientistas, ativistas, sociedade civil e líderes mundiais para discutir como frear o aquecimento global. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, fez um apelo ao mundo em seu discurso na COP. Esta é a COP dos meios de implementação e do financiamento. Temos um processo para medir se nossas metas para 1,5 graus estão sendo cumpridas. Precisamos também de um processo que possa medir se o financiamento está à altura desse desafio. Nos textos apresentados até o momento, tivemos avanços na área de adaptação do artigo 6. Esperamos também alcançar avanços em relação à sinergia entre as três COPs, de desertificação, de biodiversidade e clima. Nossa maior obrigação neste momento é, entretanto, avançar em relação ao financiamento. É ela que vai mostrar essa obrigação, é que vai nos mostrar se aquilo que estamos dizendo está coerente com aquilo que nós estamos fazendo em relação a mitigar, em relação a implementar e a transformar nossos modelos insustentáveis de desenvolvimento O prazo para o recadastramento de pescadores profissionais encerra em 31 de dezembro. E o Ministério da Pesca e Aquicultura alerta que quem não fizer o registro não poderá exercer a atividade. Edinaldo é registrado como pescador artesanal desde 1985 e sempre tirou das águas o seu sustento. Ele também faz parte do movimento dos pescadores de Santarém, no Pará, e zela para que os mais de 6.800 associados renovem a licença profissional. A grande vantagem dele estar ativo com esse RGP, que é de gerada pesca, porque ele dá direito, além de dar direito a ser um pescador profissional, porque a partir do que ele tem o registro, ele pode exercer sua atividade, dá direito de receber os benefícios, tanto os previdenciários como outros benefícios. Dados do Registro Geral da Atividade Pesqueira indicam que existem hoje no Brasil mais de um milhão de pescadores artesanais credenciados, que são responsáveis por quase 60% de todo o pescado produzido no país. Cerca de 46% desses pescadores estão na região Nordeste e 37% na região Norte. A licença para atividade é feita por meio do portal Pesque Brasil. Pesque Brasil é um sistema do Ministério da Pesca que é específico para o gerenciamento da licença do pescador profissional. Então lá ele vai conseguir fazer o recadastramento, vai solicitar a carteira, ele vai solicitar certificado de regularidade, ele vai fazer essa manutenção que é anual, que é depois que ele já está com a carteira dele ativa, ele entra no sistema e faz a sua manutenção, tudo através desse sistema e tudo através da conta GOV dele. O Ministério da Pesca e Aquicultura reforça que para exercer o ofício de pescador é preciso ter registro de atividade pesqueira. Por isso é bom ficar atento ao prazo final, dia 31 de dezembro. A data vale para o recadastramento e para quem fizer o registro com o protocolo. Já quem vai fazer o cadastro pela primeira vez, o sistema continuará aberto para a emissão da licença. Para quem que vai se encerrar? Para os pescadores que precisam fazer o recadastramento, que são pescadores antigos e ativos no sistema antigo, e pescadores que estão fazendo o registro inicial com o protocolo. A partir do ano que vem ele continua aberto para quem vai solicitar pela primeira vez a carteira de pescador profissional. O pescador que perdeu prazo para a realização do recadastramento, que são esses pescadores antigos, eles terão a sua carteira cancelada, a sua licença de pesca cancelada. Então, depois do cancelamento, ele vai ter que aguardar um período de seis meses para depois poder solicitar um registro inicial. Um evento promovido pela AGU, a Advocacia Geral da União, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, lembrou o 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. No encontro, foi lançada a plataforma Júris Racial, que reúne legislação e decisões judiciais relacionadas ao combate ao racismo e à promoção da igualdade. Na cerimônia de celebração do primeiro feriado nacional de 20 de novembro, a ministra dos Direitos Humanos relembrou a trajetória de luta pela conquista de direitos ao longo da história do Brasil e reforçou a importância da construção de políticas públicas inclusivas. Infelizmente, ainda hoje, a gente tem um Estado que é impregnado pelo patrimonialismo, pelo racismo, pelo colonialismo. Isso está presente. Então, a gente reconstruir esse Estado e fazer ações que levem a essa reconstrução, ela não é uma tarefa simples e a gente segue atuando em várias frentes. na frente política, na frente jurídica, na frente da ciência, da tecnologia e da pesquisa, no campo das artes. Então, essa capacidade, né, gente, de atuar em vários campos, que eu vou dizer, é uma grande tecnologia do povo negro na construção do seu ideário, ideário e do seu objetivo de produzir liberdade, de produzir dignidade para o conjunto da nossa população. A ministra da Igualdade Racial falou sobre o lançamento da nova plataforma da Advocacia Geral da União, que agrega dados sobre leis e decisões judiciais sobre a temática racial. A intenção do repositório é dar visibilidade a essas informações e estimular a construção de teses jurídicas de enfrentamento ao racismo. A ministra também citou a condenação dos assassinos de sua irmã, Marielle. Então, para a gente chegar aqui, Frei, nesse lugar, em 2024, entendendo tudo o que veio antes, entendendo e respeitando as nossas mais velhas e os nossos mais velhos que vieram antes, requer também saber onde a gente quer chegar. Acho que essa é uma frase que eu tenho dito muito, porque a Macaé falou aqui, e o senhor também, a Irapuan também, não adianta a gente chegar em lugares como esse se a gente não tiver vontade política. Se você não tem vontade política, não tem caráter, não tem empatia, não tem entendimento, de nada serve o seu conhecimento e o seu lugar. Então, eu cresci ouvindo isso, eu fui criada e eu posso dizer que eu fui forjada em cima dessa luta. E eu agradeço aqui, Messias, não só a parceria, mas também, em seu nome, todo o papel do judiciário, porque no ano de 2024, para além do pedido de desculpas, nós tivemos a condenação dos assassinos de minha irmã. Olha, toda sexta-feira a gente gosta de terminar o Brasil em Dia com o quadro Fé no Brasil, que é quando a gente relembra aí notícias divulgadas ao longo da semana e que mostram como o país está avançando em diferentes áreas. Vamos começar, então, relembrando a ampliação da estimativa do PIB brasileiro para este ano. Na segunda-feira, o Ministério da Fazenda revisou para 3,3% a previsão de crescimento da economia em 2024. O índice é bem mais alto do que o mercado previa no começo do ano, com alguns analistas aí apostando em uma alta abaixo de 2%. Segundo a Fazenda, a nova previsão se deve ao fato de que a economia brasileira deve continuar o seu viés de alta neste fim de ano. Do PIB para as exportações do campo, durante a visita do presidente chinês Xi Jinping à Brasília, o agronegócio brasileiro conquistou mais quatro mercados no país asiático. Ficou acertado que a China vai passar a comprar do Brasil uvas frescas, gergelim, sorgo, farinha, peixe e outros derivados de pescado. Com isso, o Brasil já conquistou 281 novos mercados agropecuários desde o início de 2023. E nesta semana, o Ministério de Portos e Aeroportos divulgou mais um recorde na aviação civil. Em outubro deste ano, mais de 10 milhões e 400 mil pessoas passaram pelos aeroportos brasileiros. O resultado representa uma alta de 7,8% na comparação com os dados apurados no mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, o setor aéreo já soma 97,5 milhões de turistas transportados no mercado doméstico e internacional. Para o Ministério, os números são reflexo de uma economia em crescimento e do aquecimento do turismo. É isso? Boas notícias na economia, agricultura e aviação para a gente terminar a semana com otimismo e muita fé no Brasil. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOB segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, eventos ao vivo e serviços para você, cidadão. Uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Tchau! 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 Tchau!